Oi turminha, tudo bom com vocês? Boa tarde meus amores! Hoje nós iremos adentrar em um novo conteúdo, viu? Peço que vocês peguem um livro de língua portuguesa, abram na página 90. Sim, hoje nós iremos começar a estudar sobre os substantivos. Vocês viram ano passado, vocês aprenderam um pouquinho sobre substantivo no terceiro ano e agora no quarto ano vocês irão estudar novamente. Certo? Tia Vanessa, o que é o substantivo? O que é um substantivo? O substantivo meus amores são os termos, são as palavras que dão nome a todos os seres de modo geral, que dão nome a todos os seres que existem. Mesa é um substantivo, mulher também é um substantivo, criança é um substantivo, lousa é um substantivo. Então, tudo que existe ao nosso redor é um substantivo, é um substantivo. Observe, os substantivos eles podem ser classificados em nove tipos. Existem nove definições de substantivos, que são os substantivos comum, próprio e coletivo. Também nós temos o abstrato, o concreto, o composto, o simples, o primitivo e o substantivo derivado. Nós iremos estudar toda essa classificação de substantivo em todo o decorrer do ano, certo? No entanto, hoje nós iremos focar nos substantivos próprios, comuns e coletivos, ok? Me acompanhem. Pronto? Pronto, pois bem, observem e foquem nos exemplos que a tia irá escrever no quadro, certo? Prestem atenção. Olhem só, a geladeira... A geladeira está cheia. Nesta frase bem aqui, vocês conseguem identificar o substantivo? Hã? Conseguem? Prestem atenção. Vamos lá por partes. Esse A, eu caracterizo, eu digo que ele é o quê? Ele é um artigo. O A é um artigo. Geladeira. Geladeira é o substantivo. Sim, é o substantivo. Esse estate é o quê? O, verbo. E esse esteia é o adjetivo. Prestem atenção em outra frase. O Rafael é muito preguiçoso. O Rafael é muito preguiçoso. O Rafael é muito preguiçoso. Esse O, ele é o quê? Esse O, ele é um artigo. Rafael é o substantivo. Esse é... É verbo? Sim, é verbo. Esse muito é um advérbio. Advérbio de intensidade. Advérbio. E esse preguiçoso é um adjetivo. É adjetivo por quê? Porque está caracterizando o substantivo. Quem é o substantivo? O substantivo é o Rafael. Olha, eu creio que vocês estão em casa. Em casa, vocês têm televisão, tem geladeira, fogão, tem cama, tem várias coisas que vocês podem estar explanando e observando que vocês podem dizer que isso ou aquilo é um substantivo. Voltando, substantivo é o termo, é a palavra que nomeia, que dá nome a todos os seres, certo? Compreenderam isso aqui? Ótimo. Agora, crianças, nós vamos focar em dois substantivos. Os substantivos próprios e os substantivos comuns. Aqui nas duas casas que a tia mostrou para vocês, nós temos esses dois tipos de substantivo. Sim, nós temos um substantivo comum e um substantivo próprio. Prestem atenção. Página 90 diz assim. Os substantivos são classificados de acordo com a natureza do elemento que nomeiam. Os substantivos próprios, eles designam, são os substantivos que dão nomes a lugares, instituições individualmente. No caso, a nossa escola, centro educacional, criança feliz, é um substantivo o quê? Próprio. É um substantivo próprio porque é uma instituição. Substantivo próprio, ele nomeia cidades, ele nomeia países, ele nomeia lugares. Sim, nome de pessoa também é substantivo próprio. No meu caso, Vanessa. Eu me chamo Vanessa. Vanessa é um substantivo próprio. Por que é um substantivo próprio? Porque está designando uma pessoa, porque está nomeando uma pessoa. Olha, crianças. Além disso, além disso, nós podemos... Lago da Pedra, o nome da nossa cidade. Olha. Lago da Pedra. Lago da Pedra, Vanessa, Vanessa e uma instituição privada, uma instituição... Deixa eu ver. É, Ruana. Podemos dizer a Ruana. Sim, supermercado Ruana, né? Ó, supermercado Ruana. Eita, que isso aí ficou horrível. Ó, Lago da Pedra é um substantivo próprio, Vanessa e supermercado Ruana. Vocês observam que esses três substantivos, eles são escritos com letra inicial maiúscula. Essa é uma característica do substantivo próprio. O substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula. Ele está nomeando, designando pessoas, lugares, instituições e por aí se vai. Olha, Rafael. Rafael é um substantivo próprio. Ele é um substantivo próprio. E devido a ele ser um substantivo próprio, eu iniciei ele com o quê? Com letra maiúscula. Então, todo substantivo próprio, todo, ele deve ser iniciado com letra maiúscula. Substantivo próprio, eu tenho que iniciá-lo com letra maiúscula. Certo? Te amaneça. E o substantivo comum? O substantivo comum, gente, ele é diferente do substantivo próprio. Por quê? Porque enquanto o substantivo próprio, ele designa nome de lugares, nome de pessoas, o substantivo comum, no caso, ele indica o quê? Nome comum a todas as pessoas. Sim, nomes comuns. No caso, eu, eu sou o quê para vocês? Sou uma professora, sou uma mulher. Sim, sou uma mulher. Mulher é um substantivo simples. Observem que ele está designando um grupo, um grupo em comum. Mulher é um substantivo simples. É o substantivo o quê? Comum. É o substantivo comum porque ele está designando um conjunto, porque ele está designando um grupo, um nome comum. Ok? Já o substantivo gátia é um substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa. É o nome de uma pessoa. Então, se é o nome de uma pessoa, ele é um substantivo próprio. Detalhe, gente, o substantivo comum, ele inicia com letra minúscula, toda letra minúscula. E o próprio, a inicial é maiúscula. Ok? Olhe, é aqui. As palavras nome, filiação e data indicam nome comum. Observem bem no livro de vocês, na página 90, que tem uma identidade, a carteira de identidade de uma pessoa. Vocês podem observar aí que os nomes, os substantivos, nome, filiação e data, estão escritos com o quê? Hein? Além de estarem escritos com letra minúscula aí no livro de vocês, eles também estão indicando nome comum. Sim, nome comum. Agora, bem aqui, no caso, nome Vanessa Oliveira. O meu nome, Vanessa Oliveira, ele deve ser escrito com letra maiúscula, a inicial maiúscula. Por quê? Porque é um nome próprio. Porque é um nome próprio. Ok? Olha, crianças, aí no caso, se fosse para mim dizer, é, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil. Outro substantivo próprio. País, 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 que é o nosso Brasil, nosso país é o Brasil. País é um substantivo comum, entenderam? Olha, página 91. Vim aqui na página 91. Eu vou só colocar aqui para ver se vocês compreenderam. Mais um exemplo aqui, olha. A casa é espaçosa. A casa é espaçosa. O substantivo que tem aqui nessa frase é o quê? Casa. Casa é o substantivo. Eu classifico esse substantivo como substantivo próprio ou como substantivo comum? Hein? Casa é um substantivo comum. É um substantivo comum. Olhem aqui. Esse A é artigo. É verbo. Espaçosa é o adjetivo. Mas, se a minha frase, se a minha frase, se a minha frase, perdão, se a minha frase fosse assim. A casa, a casa do vagno é espaçosa. A casa do vagno é espaçosa. Nós temos agora nessa frase, dois substantivos. Casa, que é o substantivo comum. Certo? E vagno. Vagno é um substantivo o quê? É um substantivo próprio. É um substantivo próprio. Ok, crianças? Até aqui. Tudo bom? Ótimo. Me acompanhe agora aqui no livro de vocês. Página 91. Na página 91, nós iremos começar a estudar sobre os substantivos coletivos. Nós acabamos de ver próprio e comum e agora será o substantivo coletivo. Olha só. Eu e meus irmãos gostamos de colecionar vários objetos. Tia Vanessa, o que é o substantivo coletivo? O substantivo coletivo, criança, são aqueles termos, aqueles nomes que nomeiam, que nomeiam um conjunto de coisas, que nomeiam um conjunto de seres. Detalhe, seres da mesma espécie. Sim, nós iremos conhecer alguns substantivos. Olha só. Porém, esse conjunto de seres, esse conjunto de objetos, eles permanecem no singular. Embora eu esteja falando de um conjunto aqui de coisas, aquele conjunto, ele irá permanecer no singular. Observem aqui a frase, meu irmão tem um álbum. Ótimo. Meu irmão tem um álbum. Gente, álbum é o substantivo, é o substantivo coletivo. Por que, tia, quem é o substantivo coletivo? Porque em uma única palavra eu estou falando de um conjunto de coisas. Álbum, álbum de figurinhas, álbum de fotos, álbum de selos e por aí se vai. Meu irmão tem um álbum. Pode ser, meu irmão tem um álbum de figurinhas. Sim. Todo ano, sempre é pedido no material de vocês uma resma, né? Os pais de vocês devem lembrar disso. Resma. Resma é um substantivo coletivo? Resma é um substantivo coletivo e está falando de folhas. Uma certa quantidade de folhas. Certo? Olha, bem aqui. É, eu tenho, eu tenho uma esquadrilha. Eu tenho uma esquadrilha. Olha, eu, pronto, bom. Tenho é um verbo. Uma é artigo. Esquadrilha. Esquadrilha é um substantivo coletivo. Olha, substantivo. Coletivo. Tia Vanessa, quando eu falo de esquadrilha, eu estou me referindo a quê? A um conjunto de aviões. Sim, a um conjunto de aviões. Esquadrilha é o substantivo coletivo de aviões. Ok, crianças? Agora, eu peço que vocês me acompanhem na página 92. Olha, página 92. Na página 92, diz assim. Veja alguns substantivos coletivos. Agora, eu irei apresentar para vocês uma lista de substantivos coletivos. Ok? Prestem atenção. Albo. De retratos, de fotos, de selos, de figurinhas. Quando eu falo em álbum, eu posso estar me referindo a isso. Quando eu falo alcatéia. Quando eu falo alcatéia, eu estou me referindo a quê? A um conjunto de lobos. Alcatéia de lobos. Alfabeto. O alfabeto é de letras. Arquipélago. Quando eu falo em arquipélago, eu estou me referindo a um conjunto de ilhas. Atlas. Atlas, vocês usam muito, né? O atlas, nas aulas de geografia. Atlas, de mapa. Banda. A banda é de músicos. Bando. Bando de aves. Olha, banda está se referindo a músicos e bando está se referindo a aves, a pássaros. Ok? Batalhão. Batalhão de soldados. Bateria. Bateria de peças de guerra. Bateria de cozinha. Bateria de instrumento. Biblioteca. A biblioteca é o substantivo coletivo de livros. Bimestre. Bimestre quer dizer o quê? De dois meses. Observem que durante o ano letivo nós temos quatro reuniões bimestrais. Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Ou seja, nesses quatro bimestres é a junção de dois, 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 dois. Ao todo, oito meses. O cacho é o cacho de frutas quanto o cacho de cabelo. Viu? Cardume. Cardume. Cardume é um conjunto de peixes. Caravana. Caravana de peregrinos. Caravana de viajantes. Centenário. Centenário é cem anos. A classe. A classe, a classe, ela pode ser a classe de alunos, a classe de pessoas. Vocês, quando vocês estão juntos, vocês formam uma classe. Uma classe de alunos, classe de professores. Colmeia. Colmeia de abelhas. Constelação. Constelação é o quê, gente? De estrelas. Cordilheira. Cordilheira de montanhas. Coro. Coro de vozes. Eu não sei se vocês já ouviram falar em coral. Em coro. Tem os corais, né? Que no caso, o coral, quando é aquele grupo de pessoas que cantam. No caso, ali, eles estão formando o quê? Um coro de vozes. Discoteca. A discoteca se refere a discos. Elenco. Elenco de artistas. Novena de nove dias. Enxame. O enxame, ele pode ser de abelhas, pode ser de moscas, pode ser de vespas. Esquadrilha, como foi o exemplo que eu dei para vocês. Esquadrilha de aviões. Estrofe. Estrofe de versos. Quando nós formos trabalhar, no caso, poema, vocês irão ver que o poema é composto por estrofes. E as estrofes são compostas por versos. Quando nós formos estudar esse gênero textual, vocês irão ver. Então, a estrofa é o substantivo coletivo de versos. Fatos. Fatos. Fatos de cabras. A falda. Falda se refere a animais de uma determinada região. Feixe. Feixe de lenha. Feixe de capins. Feixe de varas. A flora se refere a flores. As plantas. Plantas de uma determinada região. Isso nós também já vimos muito. É falar sobre fauna e flora. Quando eu falo de fauna, eu estou me referindo a animais. Quando eu falo de flora, eu estou me referindo a plantas. Certo? Galeria. A galeria pode ser de quadros, pode ser de objetos artísticos. Legião. Legião de anjos, legião de tropas e legião de demônios. Sim. Manada. Manada de elefantes ou manada de bois. Tia Vanessa, mas a senhora disse que boiada era de bois. Sim. Boi, boiada e manada. Também eu posso estar me referindo a bois usando esses dois substantivos. Tanto boiada quanto manada. Porém, eu sempre ouço mais, eu vejo mais as pessoas usarem manada para se referir aos elefantes. Matilha. A matilha de cães. Orquestra, orquestra de músicos. Nuvem. Nuvem de gafanhotos. Nuvem de pó. Nuvem de fumaça. Penca. Penca de banana. Pilha. A pilha, ela pode ser de livros. A pilha, ela pode ser de tijolos. Quadrilha. Quadrilha de ladrões. Quadrilha de dançarinos. Ah, tia, por isso que quando chega no mês de São João, sempre tem os ensaios, sempre tem a apresentação de quadrilha. Sempre tem as apresentações das quadrilhas. Que no caso ali, as quadrilhas são um conjunto, são um grupo de dançarinos. Quinquenho. Quinquenho. Quinquenho está se referindo a cinco anos. Ramalhete. Ramalhete de flores. Dona Florinda ganhou muitas flores do professor Girafales, não é verdade? Rebanho. Rebanho. Rebanho de ovelhas. Rebanho de carneiros. Réstia. Réstia de alho. Réstia de cebolas. Século. Século está se referindo a cem anos. Cem anos. Semestre de seis meses. Olha, o ano letivo, ele é dividido em dois semestres. Primeiro semestre e segundo semestre. No caso, o primeiro semestre, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Seis meses. O segundo semestre, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mais seis meses. Ok? E time. Time, nós temos os times de jogadores, nós temos os times de esportistas. Tribo. A tribo, eu estou falando de povos indígenas. Toda vez que vocês ouvirem o substantivo, que vocês verem o substantivo tribo, vocês automaticamente já saberão o quê? Estará se referindo a povos indígenas. E vara, de povos, de povos. Sim, vara é o substantivo coletivo que se refere a um conjunto, a um grupo de povos. Certo, crianças? Ótimo, ótimo, ótimo. Vocês irão responder as páginas 93, 94 e a página 95. Ok? Qualquer dúvida, me comuniquem que eu estarei explicando para vocês. Certo? Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.